Francisco Cândido Xavier O amor em forma de homem Nobre figura singela De alma tão pura e bela Voz doce, suave e mansa Lembrando meiga criança Sua vida de labor Para ser seguida É norma de fé e amor Dois mil anos atrás Prometeu o Consolador Dois mil anos atrás Em caminhos de mágoa e dor Cumpriu a sua promessa Envia para o Brasil Que na pátria do Evangelho Foi onde ele surgiu Mandado por Mestre Jesus Ao Estado de Minas Gerais Missionário de muita luz Como igual não serviu jamais Divulgando a doutrina celeste E mensagens convindas do além Sublimando sempre a caridade Humildade pregando também Com exemplos de alta nobreza Praticando total devoção Apesar de viver na pobreza Vem doando o seu coração Aos aflitos sempre vem mostrando Os caminhos que o céu requer Oh irmão nós estamos falando Do nosso Chico Xavier Oh irmão nós estamos falando Do nosso Chico Xavier Oh irmão nós estamos falando O que é o que é o que é o que é o que é